Olá, boa tarde. O governo agora está no ar. Quatro meses depois de assumir o Ministério da Saúde como interino, o general Eduardo Pazuello será efetivado no cargo. A cerimônia de posse está marcada para daqui a pouco, às cinco da tarde, no Palácio do Planalto. A repórter Mariana Jungmann está lá e conversa agora com a gente ao vivo. Boa tarde, Mariana. Com a posse, a linha de combate à Covid-19 deve ser mantida, por exemplo. Oi, Roberto. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Olha, deve ser mantida, sim, a mesma linha de atuação. Ao longo desses quatro meses que Eduardo Pazuello, então, ficou interinamente no Ministério da Saúde, ele deu muita ênfase no fortalecimento do Sistema Único de Saúde, inclusive com o repasse de recursos para Estados e o Distrito Federal aplicarem na ponta, mas também na compra de medicamentos diretamente, especialmente os medicamentos usados para intubação e também de equipamentos de proteção para os profissionais de saúde que atuam na linha de frente do combate à Covid-19. Então, é isso que a gente deve ver ser ainda mais efetivado a partir de agora, com ele, então, ficando permanentemente, assumindo permanentemente a titularidade do Ministério da Saúde. O general Eduardo Pazuello é formado pela Academia Militar das Agulhas Negras, tem experiência mais ampla nas áreas de administração e logística, inclusive comandou as forças do Exército durante as Olimpíadas de 2016 e coordenou também a Operação Acolhida em Roraima na recepção aos venezuelanos que chegavam ao Brasil. A posse, então, está marcada para daqui a pouco, às 5 da tarde, Roberto. Isso mesmo, Mariana. Obrigado aí pelas informações. Bom trabalho para você. E, portanto, como a Mariana falou, a transmissão ao vivo da posse do ministro começa daqui a pouquinho, às 5 da tarde, e você acompanha com a gente aqui na TV Brasil ou em nossas redes sociais. Uma operação da Controladoria Geral da União, em parceria com a Polícia Federal e o Ministério Público, investiga direcionamento e desvios de recursos em contratações de serviços para combate ao coronavírus em Pernambuco. As investigações apuram supostas irregularidades em contratação pelas prefeituras de Recife e de Jaboatão dos Guararapes, de uma organização social de saúde que recebeu 57 milhões de reais. Levantamentos apontam favorecimento por parte de agentes públicos e possíveis pagamentos indevidos com desvios de recursos na execução dos contratos. A operação Desumano, realizada hoje, cumpre um mandado de prisão e 21 de busca e apreensão. O governo mantém o canal Fala BR para o recebimento de denúncias. Quem tiver informações sobre essa operação ou sobre quaisquer outras irregularidades, pode denunciar. Não precisa se identificar. O governo federal enviou ajuda ao estado do Mato Grosso para combater as queimadas na região do Pantanal. De 1º de setembro até hoje, a defesa civil do estado contabilizou mais 149 mil focos de incêndio, mais que o dobro do registrado no mesmo período do ano passado. Agora à tarde, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, se reuniram com o governador Mauro Mendes, em Cuiabá. O governo do estado já fez um esforço considerável e vai continuar a fazer na questão dos brigadistas, do equipamento, na questão da contratação de horas de voo, no planejamento para o combate aos incêndios, na regimentação e organização das diversas entidades, ações e pessoas necessárias para o enfrentamento dessa questão. E isso passa a ter o apoio mais decisivo do governo federal, não que ele não já estivesse ocorrendo, através do CMBI, do ministro Ricardo Salles, das Forças Armadas, através do Exército, como relatou aqui o governador. E agora nós estamos aportando recursos, através da nossa defesa civil, para que esses esforços possam ser potencializados. E atenção estudantes que buscam uma vaga no ensino superior. O Ministério da Educação abriu 50 mil vagas remanescentes para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. O prazo para inscrições deve ser divulgado nos próximos dias. As 50 mil vagas divulgadas são aquelas não preenchidas nas edições dos processos seletivos regulares de 2020. Pode se inscrever quem quer começar uma graduação ou quem já está estudando. Mais informações você confere em fies.mec.gov.br. A gente volta daqui a pouco. Fique com a gente. Até mais.